E a gente fala agora sobre o combate à corrupção. A Polícia Federal deflagrou novas fases da Operação Acesso Negado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 18 endereços em 5 cidades sergipanas, na Bahia e Pernambuco. O objetivo é desarticular uma organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, foram deflagradas ao mesmo tempo três fases da Operação Acesso Negado, iniciada pelo município de Canidé de São Francisco, em novembro de 2015, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por desvio de recursos. Desta vez, as investigações se concentraram nos municípios de Poço Redondo, Frei Paulo e Macambira. Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em endereços diferentes de municípios sergipanos e também em Salvador e na cidade pernambucana de Petrolina. Você tinha uma contratação pré-fabricada de uma organização da sociedade, uma OSCIP, chamada ISIS, Instituto Socioeducacional Solidariedade. Essa contratação era pré-fabricada, ela não respeitava a ampla concorrência, ela já era feita antes mesmo do município se movimentar para fazer a contratação, a escolha da organização. E com essa contratação pré-fabricada, os integrantes do município, os servidores públicos municipais, faziam apenas assinar nos campos específicos para dar uma aparência de que formalmente a contratação estava correta. A partir da contratação da organização social, essa organização contratava pessoas físicas e jurídicas do grupo criminoso. Esses serviços não eram prestados e o dinheiro que envolvia essas contratações era desviado. Até agora, a Polícia Federal apurou o desvio de recursos públicos na ordem de 1 milhão e 300 mil reais em Canidé e outros 440 mil reais, somando o desvio dos três municípios, Poço Redondo, Frei Paulo e Macambira. Existiam pessoas físicas e jurídicas que faziam parte de um mesmo grupo criminoso, sempre num eixo comum de pessoas que eram próximas, às vezes até parentes e tal, empresas e organizações que às vezes nem funcionavam efetivamente e que eram contratados em contratos, às vezes 10, 20, 30, às vezes 100 mil reais e o dinheiro oriundo dessas contratações era desviado. Como a gente detectou que os contratos eram pré-fabricados e que prefeitos, secretários de administração, membros de comissão de licitação, eles simplesmente assinavam para dar um ar de legalidade, de formalidade correta para essas contratações, eles também estão sendo investigados sim e vão ser ouvidos para que deem as suas versões. Os crimes identificados pela Polícia Federal são de corrupção, desvio de verba pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outros municípios sergipanos, além desses quatro que já estão sendo alvo da investigação, também tinham contrato com essa ISIS? O ISIS foi contratado diretamente por cerca de 10 municípios sergipanos. Então, as investigações continuam em relação aos outros municípios que ainda não foram alvo da ação da Polícia Federal e a gente só vai finalizar quando a gente analisar todas as contratações e se a situação se repetir, com certeza os municípios serão alvos. Não conseguimos contato com os representantes da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, citada agora pelo delegado da Polícia Federal. Obrigado.